Pisa mozarela, mozarela Rerô, 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 rerô Rerô, rerô, rerô O segredo é girar, a dragueira é danse Você vai se impressionar, seu presidente vai se fuder Go, go, Zeppeli, escuta que essa corrida irei vencer Jairo Zeppeli, e esse é o Ballbreaker Não importa a dimensão, você não irá fugir Ei, fã, ni fã, não taritarei seu fim Go, go, Zeppeli, escuta que essa corrida irei vencer Jairo Zeppeli, e esse é o Ballbreaker Meu pai era só um médico, era isso que eu achava Ele sempre foi distante, pra ele nada importava Chegou um dia em que eu descobri sobre a minha linhagem Meu pai na verdade, era o casco do rei Afinal alguém tem que ser Até o ser mais cruel Merece morrer sem sofrer Ensinar tão sério de bom Meu pai deveria suceder Não sou muito honra pra cada morte Uma morte que ninguém vai sofrer Meu pai me diz pra eliminar os sentimentos da minha mãe Mas querem que eu execute uma criança inocente Não quero fugir do dever Mas não quero matar alguém Não sou esse tipo de pessoa O garoto não vai morrer Aparece uma chance de ele salvar O Baari cheiro do Se a Chibarron ganhar Se pro garoto ter vida Eu arriscaria minha vida Essa pergunta é muito óbvia Corrida já é minha Tenho fofo meu dinheiro Agora se eu perdi Se eu entrar vou ficar irritado Pode pegar sua arma se quiser Vai ser um sinal que quer encher meu saco Esse caderno é de no meu caminho Se não quiser que eu te vire eu saia Duvido que cê monte esse cavalo Mas se conseguir vai me impressionar Jujo Johnny Justa Então me acompanhe a vitória Caso queira sair Segredos dessa bola tiratória Pelo menos de nome palmar do diabo Por algum motivo que ninguém entende Cheira ter nominado usuário de Stain Vai ser bem complicado daqui para frente Estão atrás da minha cabeça Mandando assassino A corrida é uma desculpa pra já Partis do cadáver divino Mas meu foco é na corrida Afinal tem um motivo Seja o que for usuário de Stain Vai se arrepender se entrar no caminho E eu comprando fio no dinossau Johnny, rapido, corre Agora com o poder do olho no cadáver Veste um bom, muito mais forte Caso de H4V Que é incapaz vou te ajudar Johnny passa tudo em volta Rotacionar Pensa que eu vou te salvar de bandeja Só jornada e aturando daqui para frente Deve se infiltrar e roubar a partida O cadáver que agora tá com o presidente E eu vou lutar muito mais por mim mesmo Ser egoísta tem minha própria fome Talvez esse caminho leve minha morte Mas talvez me leve muito mais longe Parece que o tio morreu pro presidente Devemos seguir o trem Antes que se complete o cadáver Fanny Valentin está na nossa frente Saltar entre ti Meus sonhos Esse é o seu poder Não dá pra eu tocá-lo com o trem do amor Então Fanny Valentin consegue saltar em A de momento o medo me tomou Se ele é into a café você vou vencê-lo Mas claro que não Desperta me estende Deixa meu ball break Atravessando a sua barreira Acertei você Durante essa corrida Eu sempre busco atalhos Mas meu melhor caminho Veio de um desvio Senhor presidente Cê tá acabado Johnny graças a você que eu segui esse caminho Diferente do que você pensa Fanny Valentin não é intocável Essa é minha hora Johnny obrigado Minha última lição Tos que alto O saqueado vai girar O saqueado vai girar O saqueado vai girar O saqueado vai girar Você vai se impressionar Seu presidente vai se fuder Go go Zepeli Escuta aqui Essa corrida irei vencer Jairo Zepeli E esse é o ball breaker Não importa a dimensão Você não irá fugir Em Fanny Valentin Estarei seu fim Go go Zepeli Escuta aqui Essa corrida irei vencer Jairo Zepeli E esse é o ball breaker